Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje eu quero comentar um pouquinho, né, voltando a comentar um pouquinho sobre esse jogo que eu trouxe um videozinho sobre ele, que ele fez um sucesso ali inesperado na Steam, né, batendo bons números de usuários. E eu quero falar agora, depois de ter jogado um pouco mais de 30 horas, o porquê que eu acho que esse jogo é uma das maiores surpresas de 2022, um dos melhores jogos de 2022, na minha opinião, tá? Esse aqui é um Verizon, um jogo sobre vampiros, também com mecânicas ali, né, você consegue ver esse menu, essa câmera, de diablos com sobrevivência, tá? Inclusive, se você ficar no sol, você começa a taladando e você começa a falecer. Então, essa é uma das mecânicas interessantes do jogo, você tem que andar pela sombra, você tem um horário aqui em cima, né, nesse servidor que eu tô jogando especificamente, os dias duram menos, eles diminuíram um pouco, mas tem servidores que os dias duram, tipo, a mesma quantidade da noite. E a noite você pode andar livremente de dia, você tem que andar sempre, ó, quando você tá no sol, mas se você tá numa sombra, você fica de boa. Então, tem que tomar muito cuidado pra andar de dia aqui, tá? E esse jogo, ele mescla, como vocês tão vendo, Diablo, então você tem armas, né, golpes, que você pode usar com armas, habilidades de personagem, que são trocáveis por esse dash, esse golpe, esse golpe aqui que eu tenho, né, você tem uma série de habilidades que tu pode usar, né, desbloquear e equipar e customizar, e você também pode usar outras, essas habilidades aqui, que você pode, por exemplo, se transformar em animais, se aumenta a sua velocidade e por aí vai, tá? Então, esse jogo tem essas mecânicas claras aí de Diablo, se você já jogou, você vai, não vai achar tão estranho. Outra mecânica desse jogo é que ele é o jogo de sobrevivência, eu brinco com o Minecraft de vampiros, porque, por exemplo, né, você pode vir aqui numa árvore, ó, quebrar que ela vai te dar recursos, né, aqui, tomar cuidado aqui, ó, os bichinhos também vão te dar recursos, quando você matar, ó, você pode pegar a pele dele, tá, muito cuidado aqui. É, pedras, você dá recursos, então, por aí vai, você coleta recursos, coletando esse recurso, você pode craftar coisas, tá, você pode criar coisas, você pode descriar no menu simples, você pode criar armas e armaduras, a coisas mais avançadas, né, pro seu castelo. O que é os castelos nesse jogo? Então, né, esse aqui é um negócio que eu faleci, né, quando você morre, você perde tudo, ó, menos a arma, então você tem que pegar de volta e voltar no lugar, tá? Agora tá de noite, ó, a gente pode ficar tranquilo aqui, né? O jogo tem uma mecânica de castelo, você constrói castelo, que é o seu domínio, tá? E os outros jogadores também podem construir castelos, tá? Nesse servidor que eu tô jogando aqui especificamente, ele é PVP, então eu posso invadir castelo de outros jogadores e roubar recursos. Eu não posso roubar o castelo de outros jogadores se eles estiverem ativos, tá? Tem uma mecânica que você deixa o castelo ativo, e eu não posso roubar o castelo, eu só posso invadir, então a galera pode chegar e invadir aqui meu castelo, essa área do meu castelo, tá? Inclusive essa aqui é uma das melhores áreas que você constrói castelo, e eles podem invadir e roubar recursos, mas eu vou continuar tendo sempre meu castelo, o máximo que eu vou ter umas paredezinhas quebradas, tá? Então ele tem essa mecânica, tem PVP e tem PVE que você pode jogar, vai também ter outros castelos jogadores, mas você não vai poder invadir, é só PVP mesmo, então ele tem essa mecânica. Lembra um pouquinho do Flash of Clans? Tipo, eles invadem e roubam recursos, mas você ainda tem a sua vila, sabe? Você pode reconstruir se quebrou alguma coisa. É mais ou menos esse princípio aí pra quem já jogou, tá? E o seu castelo, você vai liberando construções, você pode criar o seu castelo, e que pra mim é isso aqui que me prendeu igual uma loucura, mano. Eu adoro gerenciamento em construção, velho. No Raft eu crio barcos lindos, por exemplo, que é um jogo de sobrevivência. Minecraft, mesma coisa. Esse aqui, eu amo essa temática de vampiro, e isso aqui me fez amar esse jogo, porque você pode criar um castelo todo tematizado de vampiro, que é fenomenal, velho. Pra você desbloquear a coisa do castelo, você precisa derrotar uns chefes do jogo, esses chefes você procura ele, tem uma mesa que você procura, ele vai te mostrar onde é que tá, e você derrota. Derrotando esses chefes, você desbloqueia habilidades novas, desbloqueia estruturas novas e receitas novas, que são usadas pra você ir evoluindo, né, normalmente. Meu castelo aqui, no caso, né, são duas partes, tem essa parte de baixo e essa parte de cima, onde fica meu caixão. Isso aqui é um teleporte pra você fazer fast travel, né, e aqui essa parte de baixo é a parte, tipo, de construção. Então, tem estruturador, você coloca pedra, você constrói coisas de pedra pra poder construir paredes, por exemplo, e aí tem mesas que você constrói outros tipos de coisas, né, abriu o menu aqui sem querer. Tem serraria, tem forjas, que você vai construir, bem básico, né, pra quem joga esses jogos já conhece um pouquinho, né, você pode criar coisas, ó, tem receitas ainda que eu preciso derrotar chefes pra desbloquear, né, bancada, você pode construir mais tipos de armas, então você tem todo esse castelo aqui, né, você desbloqueia depois as estados, você vai customizando o seu castelo, essa área aqui, inclusive, ela tá bagunçadíssima, tá, uma coisa interessante desse jogo é que ele te induz a você realmente organizar as coisas, porque, por exemplo, essa área aqui de forja, eu tenho três bônus dela, por quê? Pra eu ter o terceiro bônus, eu preciso colocar piso de forja, então tem um piso específico pra área de forja, que dá bônus se você gastar menos material, aqui tem um outro piso, aqui, ó, no de madeira, por exemplo, tem outro piso, então, você tem pisos diferentes que a gente obriga a dividir por cômodos, e isso deixa as coisas um pouco mais organizadas, então, aquelas mesas ali, tem mesa, por exemplo, que não tá com todos os bônus ativos, porque elas precisam de um cômodo específico, por exemplo, essa aqui, ó, precisa de um piso de afaiataria, né, então, precisa colocá-la num cômodo específico pra isso, eu vou organizar essa parte, tá, então, você tem toda essa questão de construção, de desbloquear, e você vai progredindo no jogo, você precisa explorar o mapa, você precisa derrotar bosses pra isso, aí você vai fazer uma série de coisas, tá, e aqui a gente tem a parte de cima, uma coisa legal, é quando você aperta B, ó, seu castelo tem nível, meu castelo tá no nível 3, e eu desbloqueio mais, tipo, tipo, mais terreno pra você construir, tá, esse pedaço azul aqui, ó, são terrenos que eu posso construir, e eu já cheguei no limite, então, tipo, eu posso construir coisa nesse quadrado azul, nesses quadrados cercados de azul, mas fora deles eu não posso, porque não é terreno meu ainda, tá, então, você precisa evoluir o castelo pra isso, pra evoluir o castelo, a mesma coisa, tem as questzinhas que você vai evoluindo, e, consequentemente, você precisa desbloquear itens e receitas que são requisitos pra você aumentar o nível do castelo, essa aqui é a área, né, principal do castelão que eu fiz aqui, aí você tem, esse trono que você comanda os seus servos, os servos são bem interessantes, você pode, tem vários inimigos, humanos e monstros no mapa, você pode pegar os humanos e transformá-los em servos, isso é da hora, você pode criar bastante servo, né, isso aqui, é uma areazinha aqui, de uma mesa, eu ainda não desbloqueei cadeira, por exemplo, não tem isso, eu desbloqueei mesa, eu tenho ainda que fazer as pesquisas pra desbloquear, então você pode bloquear, esse aqui é o núcleo do castelo, por exemplo, que mantém ele ativo, e, geralmente, essa sala aqui é pra ser mais protegida, porque você coloca recursos a mais ali, né, o cara tem que passar por várias portas pra chegar até ali, quando for invadir seu castelo, dormitórios, ó, como é que dá pra fazer as lareiras, dá pra criar umas coisas muito legais, pra quem curte essa temática, esse Lússus aqui é um servo, e aqui tem a sala dos servos, por exemplo, né, em que tem os caixões dos servos, você pode colocar eles aqui, inclusive eu tenho que colocar a janela aqui, que vai entrar sol, tá, então, essa é toda a área de gerenciamento do castelo, do jogo, e você pode simplesmente, andar pelo mapa inteiro aqui, né, tem coisa pra desbloquear pra cá, né, caçando as zonas, por exemplo, elas te mostram o que você ganha de recurso, então, você tem que estar sempre explorando algumas áreas, e você pode mandar os seus próprios servos pra essas áreas, explorar pra você, eles demoram às vezes 16, 20 horas, aí no dia seguinte, eles te retornam com recursos, tá, então, é basicamente isso, a mecânica core do V-Rising, tá, e esse jogo me pegou muito, cara, é divertido, tipo, você sempre tá procurando chefes novos, e chefes alguns, que são difíceis, tá, dependendo do servidor, fica mais difícil ainda, é, você tem toda essa mecânica de construção, que é essa temática vampiresca, e, é uma temática dessa época, né, de castelos e tal, que eu acho que combina perfeitamente com vampiros, essa era vitoriana, essa roupa, a la Bloodborne, fala que isso aqui não é Bloodbornezão, maluco, porra, eu amo isso, né, essa temática, então, é, é muito da hora, você pode customizar essa vampira, se você quiser, você pode criar um espelho pra recustomizar o seu vampiro depois, então, é, essa é a mecânica base do jogo, e, ele é muito divertido, tá, por causa disso, e, praticamente, ele virou um dos meus jogos favoritos, isso, eu não vejo a hora passar quando eu tô jogando, eu tô jogando junto com um amigo meu, né, e a gente não vê, tipo, quando a gente joga, começa às sete horas, a gente vai ver a uma, duas da manhã, porque, realmente, o negócio vicia, se você gosta de gerenciamento, essas paradas, e essa temática, maluco, você vai viciar nessa bagulha, essa aqui, tá, e, só por último, né, eu quero falar um pouquinho da questão dos servidores, que é algo que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu não sabia disso no começo, e se você for começar, já fica atento nisso, eu vou mostrar pra vocês, então, o Verizon, ele trabalha com os servidores, tá, sabe quando você entra no jogo e tem uma sala, então, o Verizon é o mesmo princípio, tá, você tem servidores, você pode criar um jogo privado, onde o servidor é você, você pode chamar amigos, né, o problema é que quando você não estiver online, o seu servidor não vai estar funcionando, e seus amigos só poderão jogar quando você estiver online, ou a pessoa que estiver hosteando, o servidor privado, estiver online, você tem o servidor dedicado, que é um servidor que fica 24 horas online, né, então você pode sair e voltar, seus amigos podem entrar, mesmo que você seja o dono ali, seus amigos podem entrar, você não precisa estar online, porém, pra isso, você paga uma taxa, né, que é pra manter servidores online, tá, e você pode entrar nos servidores de outros jogadores, que aí você tem vários modos, né, que é o PVE, que é só jogador contra os monstros, jogador contra jogador, e aqui você pode jogar de 3 a 4 jogadores, jogador, jogador plus, que você só pode jogar solo, e dupla, que você pode jogar em dupla, e aqui você procura os servidores que você quer, no caso, eu estou jogando aqui, o PVP, servidor de PVP, com o meu amigo, e você encontra vários servidores aqui, né, a grande maioria são servidores dedicados, são pessoas que compraram um pouquinho de servidor, pra disponibilizar pra galera jogar nos seus servidores, e o que que eu fiquei decepcionado aqui, né, o que que eu recomendo você dar uma olhada, quando você for jogar no servidor, né, procurem servidores oficiais, se você for jogar em servidores online, tá, então, a gente tem alguns servidores oficiais, o grande problema, é que nesses servidores, por exemplo, já tem 1400 dias, é um servidor que você vê que é um pouco antigo, o que eu jogo, por exemplo, só se passaram 700 dias dentro do servidor, e é muito difícil você achar área pra construir seu castelo, né, no jogo você pode construir seu castelo em várias áreas, desde que não seja estradas, mas se já tiver um castelo construído, você não vai ter área pra construir, é tipo terreno na vida real, e aí vai ficando mais difícil, quanto mais antigo tem, são mais castelos, e você só fica com terreno ruim, véi, então esse é o problema dos servidores oficiais, agora, o problema dos servidores dedicados não oficiais, é que, o cara pode desistir do servidor, e você vai perder tudo, ou pode acontecer o que está acontecendo com o meu servidor, que eu fiquei muito, vou ficar muito triste, tá, que esse servidor aqui que eu jogo BR, ó, eles vão, dar um wipe, dia 10 do 6, ele falou que é pra poder, pros jogadores novos que estão entrando, vão resetar o servidor por inteiro, ou seja, tudo que eu fiz eu vou perder, nossa, eu fiquei muito chateado com isso, tá, e, infelizmente, eles vão tirar, eles vão resetar o servidor, e aí, vai ter que começar tudo de novo, então você fica à mercê disso, do dono do servidor fazer o que quiser, se ele quiser parar de pagar, por exemplo, você já perdeu o servidor, tudo que você fez, você perdeu, então, né, tem essa questão do wipe agora, o servidor vai ser apagado, eu não vou jogar mais nele, porque, quem garante que não vai ter um outro wipe depois, e aí, eu vou perder todo o meu progresso de novo, eu não gostei disso, tá, então, você tem que procurar os servidores oficiais, se você quiser jogar online, ou simplesmente, você criar um servidor privado, só com seus amigos, e jogar, né, essa daí é a opção, infelizmente, esse aí é um problema do jogo, eu acho que seria melhor, se eles fossem lançando, eu não sei se eles planejam isso, no caso dos servidores BR, por exemplo, eles vão planejando, lançando mais servidores, aos poucos, aparentemente, todos os servidores, tem a mesma idade, ó, 1400 dias, esse aqui é um pouquinho mais novo, oficial, só que depois não tem mais oficial, então, a ideia é que eles lancem mais servidores oficiais, e você tente pegar os servidores oficiais, tipo, abaixo dos 600, 500 dias, que aí você vai ter ainda muito terreno, se o servidor não for muito cheio, tá, então vai ter menos, menos, menos pessoas procurando terreno, então é isso, esse aqui foi o maior problema pra mim, desse jogo, só uma questão desses servidores, tá, você tem que tomar cuidado, escolher bem com calma, mas em geral, o jogo é maravilhoso, ó, tô apaixonado, guys, realmente, olha que ele tá na sessão antecipada, ele não é caro, ele tem um preço bom, tá, e vale a pena, vale muito a pena, eu acho que se você curte esse estilo de jogo, temática, gerenciamento, você vai passar muitas horas nisso aqui, eu tô longe ainda de fazer tudo no jogo, tô com 30 horas, então é um jogo com muito tempo de diversão, enfim, essa aqui é a minha quase review, né, não é bem review, porque eu não zerei o jogo, né, não fiz tudo que dava pra fazer, mas dá pra ter a base total aí do jogo, tá, então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!